E aí galera, tudo bem com... Vocês. Tem um espirão aqui. É, hoje eu vim jogar esse jogo aqui de novo. E eu tenho que falar pra vocês uma coisa, calma aí. Esse jogo virou oficialmente uma série. Sim. Olha, quando eu venho aqui no negócio de... É que, ó, eu vou terminar todos esses níveis e eu não vou jogar offline nenhuma vez. Se eu jogar até esse aqui, tiver mais, daí vocês veem se vocês querem que eu continue. Porque esses jogos tem cara de muito de ser finis. Se acabar nesse estágio 11, tudo bem. Se tiver mais, daí vocês falam se vocês querem. Entendeu? É, então vamos lá. Vamos jogar aqui. Vamos comprar um animal, né, que eu tenho dinheiro. Ganhei um cervo. Vamos fazer um cervo bem da hora. Aqui pra nossa luta. Então bora. Jogar carninha. Galera, eu tô com preguiça de thumb pra esse jogo, então eu só vou colocar batalha de animal, parte 2, ok? Não tem thumb, não. Vamos lá de novo. Batalhando como uma pedra aquaticamente aquática. Então bora de novo. Nossa, tem dois, já vale. Vocês chegaram. Aqui são os burros. Vocês chegaram aqui. Irmão, eu e meu irmão vamos acabar com você. Isso é verdade, irmão. Vamos acabar com vocês. Vocês não sabem do que a gente é capaz. Sim, eles não sabem. Vamos acabar com eles. Vamos acabar com eles. Vai. Ataca. Ganhei búfalo. Provavelmente eu tenho dinheiro suficiente pra comprar um novo animal. E esse novo animal vai ser um búfalo. Não, não tenho, mas tudo bem. Vamos. Vamos jogar a carninha aqui pra eles. Mato macaco fedido. Mato macaco fedido. Meu Deus. Bugou o jogo aqui. Calma aí. Prontinho. Viu a maracutaia. Do zumumabum. Nananã. Floresta. Papapá. Ih, agora tem chefão. Eu sou o senhor búfalo. E esses são os meus exércitos de javalis. Mano, o cara nem sabe falar. Nós somos todos os chefes. Não importa a posição, você tá mais de frente ou atrás. Nós somos todos iguais. O seu clã não tem sentido. Vocês vão todos perder sem um líder. Sem um chefe. Que mandem todos. E que maltrata se não fazer vocês serem perdedores. A gente pode até ter um líder. Mas ele vai respeitar as opiniões de outros. Seu feio. Seu ridículo do mal. Então venha para uma luta. E vamos ver quem ganha. Então vamos ao ataque. Vamos. Vamos, galera. Tomem, tomem. Tomem vocês. Tomem. Ganhamos. Ganhamos. Galera, seria da hora se tivesse online, né? Vai batalhar. Tipo, você monta seu time. E coloca em pronto. Tem que esperar o outro ficar pronto. Daí começa a luta. Bora. Ai, eu nem fiz a quietinha. Meu Deus. Tudo bem. Ah, não. Prontinho. Vamos lá. Meu Deus. Que que é isso, hein? É uma flecha. É uma flecha, galera. Galerinha. Eu sou o macaco de trás. Galerinha. O mais de trás. Galerinha. Vamos atacar. Vamos jogar pedre neles. Sim. Vamos, seu macaquinho. Não é outro búfo. Sim. Temos dinheiro para comprar mais um. Sabia que era um búfalo. Não sei. Um ziraco assassino do mal. Do cabra cego. Do cara que faz os horrores da vida. Eu sabia. Eu sabia que era um búfalo. Ataque. O búfalo é fraco. Ele parece ser forte. Mas o búfalo é fraco. E isso eu garanto para vocês. O búfalo é fraco. Tum, tum, tum. Tropa, tropa de três. Tropa, tropa de três búfos. Bulafos. Tropa de três búfalos. Vai. Vai. Acabe com a tropa de três búfalos. Meu Deus. Comercial. Prontinho, galera. Vamos para mais um. Aí o próximo já é o grande chefe. Deus seu. O que vocês vieram fazer aqui? Nós somos o guardião do grande chefe. O chefe muito poderoso. Do búfalo da frente. É verdade. Vocês não podem passar daqui. Vocês precisam voltar se não quiserem morrer. Esse chefe é muito forte. E vocês todos vão morrer. A gente tem a missão de não deixar nenhum idiota. Passar daqui para morrer. E se vocês quiserem passar, vão ter que nos enfrentar. Mas é claro que a gente vai. Seus feios, feios e feios. Olha aqui seu búfalo. Pó. Então, já que vocês viram. Búfalo que ele encarou. Então, vocês se acham tão confiantes? Então, venham para uma briga. Então, vamos lá, galera. Bora. Bora. Vamos. Que comece. Ganhamos. Mas calma aí. Agora é o chefe. Sou o Mega Servo. Sou o Mega Servo. Sou o Mega Servo. Sou o Mega Servo. Galera, a gente tem que ganhar. Vamos. Atoquem. Não adianta curar nesse nível. Eu acho, pelo menos. Boa, galera. Ganhamos muito dinheiro. Eu vou colocar um vezes três aqui para se dar bora. Um dos dinheiros. Vamos comprar um. Eu queria comprar. Eu queria comprar. Seu Sofato. Maculhoso. Do mal. Eu queria comprar só um. Só um macaco aqui. Um macaco fedido. Pra juntar com esse macaco fedido. Fazer um Mega Macaco fedido, mano. Que sacanagem. Então, agora arrebenta eles, galera. Bora. Bora. Dá soco. Dá beterraba. Dá cara de pum. Dá da desgramacenta. E dá chinelada nesses macacos fedidos. É isso. Cair no chão. Assim, ó. Raposa. 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 Agora vamos pegar o nosso baú. Pra eles verem como é que nós é... Não, tem raposa. O que essas raposas são capazes? Vamos ver o que essas raposinhas são capazes. Meu Deus. Elas estão rodando em volta dos meus bichos. Foi isso que eu acabei de perceber. Estão deixando meus bichos retardados. Não morre, servo. Parece que o único que tá conseguindo acertar ela é o macaco. Ganhei o baú. O que que eu faço com o baú. Que merda é essa, meu Deus? Uma árvore da vida. A árvore da vida começou a crescer. Toquei no meu botão da árvore da vida ao canto pra crescer e explorar essas bagulhas. Peguei esse primeiro baú e daí tem 20 joias. Daí tem... Tartaruga! Eu amo tartaruga. Eu quero tartaruga. Tem doguinho. Tem cobra. Tem raposa. Tem hipopótamo. Mano, eu quero hipopótamo. Vamos ver qual que é o último animal possível nesse bagulho. Ali belo. Tem lobo. Abutre. Tinha que ser... Podia ser o dragão de Komodo, né? O dragão de Komodo é uma da hora. Quero o dragão de Komodo. Quero o dragão de Komodo. Avestruz. Urso. 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 Tem besouro no jogo. Tem besouro. Girafa. Cavalo. Gato. Tem caracol. Tem caracol. Tem canguru. Camaleão. Camaleão. Escorpião. Hipopótamo. Já tá chegando. Tá, tudo bem. Galera, esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais batalhas. Não, amanhã não. Segundo tem mais batalhas, eu acho. Se Deus quiser. Então até a próxima. Falou. E fui. Beijo. E aí Tchau.